Seguimos o Tarobá Esporte para mostrar por que é que a comissão técnica do Londrina considera inadequado o período de um intervalo de um jogo para o outro de três dias. E a gente também vai mostrar que a noite de hoje vai ser decisiva para o Tubarão, para o bem ou para o mal. Cair da vice-liderança para o meio da tabela de classificação sem entrar em campo. É o que pode acontecer com Londrina hoje à noite, no julgamento sobre a possível escalação irregular do volante germano na estreia do Paranaense. Se perder pontos ou reverter a situação, para o elenco Alves Celeste, tanto faz. O clima vai continuar o mesmo. Nós vamos fazendo o nosso papel dentro de campo, a direção vai cuidar do extracampo e o nosso foco é esse, porque a gente sempre tem que estar com a equipe voltada para ganhar. E se a cobrança do técnico Cláudio Tenkat é sobre o desempenho em campo, tem bronca para a Federação Paranaense de Futebol. Nesta semana, o intervalo entre uma partida e outra é de seis dias. Só que logo depois do carnaval, não foi bem assim não. Todo mundo quer futebol bonito, todo mundo quer futebol com competência, só que esses jogos intensos dessa maneira. Teve parada de carnaval. Para que parar em carnaval? Joga quinta e joga domingo, já seguidos. Então isso é desumano com os atletas. O intervalo de três dias até o próximo confronto é considerado péssimo pela comissão técnica, com base nos estudos de fisiologia, que mostram como funciona o corpo do atleta de alto nível. Um atleta demora 72 horas para ter um processo de recuperação, às vezes de 60 a 70%. O seu 100% demora muito mais ainda, às vezes três dias, quatro dias. Então isso é desumano. Então eu vejo que mais é o calendário que se tem. E se este é o calendário que tem, sem possibilidades de grandes mudanças, o torcedor que se acostume. Fica o nível ruim. Então todo mundo fala, o nível foi ruim do jogo? Foi. Mas é em função disso. Você via nítido na cara dos atletas nossos. Jogadores querendo fazer, querendo jogar e não conseguia. Em virtude disso, o desgaste.